Olá, gurias e gurias, tudo bem? Hoje eu postei lá na fanpage do blog uma imagem pedindo pra vocês mandarem perguntinhas sobre qualquer assunto pra eu responder em vídeo. Se tu não mandou a tua pergunta, se tu não ficou sabendo, é porque tu provavelmente não segue a página do blog lá no Facebook. Então, o link tá aqui e o link tá aqui embaixo no box de informações. Trata de ir lá, curtir a página, tá? Então, são várias perguntinhas e eu já vou começar pra não ficar muito longo. A Mila Ingrid mandou a seguinte pergunta. Queria saber sua blogueira preferida. Aquela que sai um vídeo e tu já corre pra ver. Beijo, Mila. Pra quem me conhece, quem me viu na Beauty Fair chorando loucamente, sabe que é a Flávia Kalina. Eu tenho uma paixão por essa mulher, é coisa de outro mundo, assim, ver os vídeos dela, muda meu dia. Eu começo meu dia assistindo um vídeo da Flávia, porque me anima, me deixa feliz. E, enfim, eu atualizo muito a minha página de inscrições pra ver quando tem vídeo novo dela, porque eu adoro os vídeos dela. Eu amo a Flávia de Pachão. A Monique Bromonshekel, Monique, me desculpa se eu não pronunciei certo, perguntou. Gostaria de saber suas lojas online preferidas para fazer compras e seus 5 canais favoritos de beleza. Bom, Monique, eu não tenho lojas online preferidas, assim, eu compro na loja que tiver o melhor preço, que for uma loja boa, claro, e que tiver o produto que eu tô precisando. Eu compro... eu não... faz tempo que eu não compro na internet, faz muito tempo que eu não compro nada na internet. Tô em contenção de gastos, porque eu vou viajar no ano que vem. Então... mas, assim, eu compro na Sephora, eu compro muito no Mercado Livre, quando eu compro, porque lá eu encontro preços muito bons, entrega rápida. Então, assim, eu não tenho lojas favoritas. Eu tenho as lojas que são boas e que tem o que eu preciso. Agora, meus 5 canais favoritos de beleza. Vamos falar de canais, tá? De canais de uma forma geral, porque também trata de beleza. O primeiro, com certeza, é o da Flávia Kalina. Flávia, minha paixão. O segundo, que também tá em primeiro, é a Lu Ferraz, que também é outra paixão, que é... Ai, enfim, essas duas, assim, pra mim, eu podia botar num potinho e trazer pra casa. O terceiro canal que eu gosto muito de ver é o da G Flores, o Boboletas na Carteira. Outro canal que eu, com certeza, gosto muito de assistir é o da Nina, o Nina Secrets. Eu acho difícil que vocês não conheçam ela. E tem o canal Perenro Rosa, da Josi, coisa mais linda. Eu amo os vídeos dela. Eu quase chorei vendo o vídeo da penteadeira dela. Vocês não têm noção, gente, o que... Tanto de coisa que aquela mulher tem, os batons dela, da MAC. Sério, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, porque vocês precisam conhecer o canal da Josi, tá? É demais. A Vanessa Souza, minha xará, perguntou... Van, você namora? Manda um beijo pra mim. Beijo, Vanessa, e beijo, Monique, também. Sim, eu namoro, eu namoro há dois anos e seis meses com o senhor João Gustavo, que tem muita, 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 muita vergonha de aparecer nos vídeos. E, portanto, tá sendo difícil trazê-lo aqui pro canal, mas eu tenho fé que um dia eu vou conseguir gravar um vídeo com ele. A Aninha Guiar perguntou... Como começou a sua paixão por maquiagem e o que te incentivou a gravar vídeos? E tem algum youtuber que te inspira a gravar? Manda beijo pra mim. Beijo, Aninha. Então, a minha paixão por maquiagem começou quando eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar com maquiagem. E aí, depois eu descobri também o YouTube, descobri como se faz pra comprar na internet, e aí começou o vice por comprar maquiagem. Então, assim, foi tudo junto. E a minha inspiração, com certeza, assim, as minhas inspirações são a Lu e a Flávia. A Emilaine Menezes perguntou... Vã, que produtos você usa na pele pra ter essa pele perfeita? Manda beijo pra mim. Beijo, Emilaine. Assim, ó, eu não tenho pele perfeita, tá? Eu acho que é porque a minha iluminação aqui é muito ruim, aí vocês não conseguem ver a minha pele de perto, porque aqui em cima eu sou toda cheia de cravo, aqui eu também sou cheia de cravo, aqui eu sou cheia de cravo, tá? É horrível. Então, o que eu uso é hidratante à noite, às vezes, tem vezes que eu esqueço. E eu tenho tirado sempre a maquiagem, assim, porque eu tô usando um produto que eu vou fazer vídeo pra vocês em breve. Então é isso, eu tiro a maquiagem e passo hidratante. Esses são os cuidados que eu tenho e a minha pele não é perfeita. Queria que fosse. Oba, tem umas perguntas de meninos. O Jefferson Moraes perguntou, Você sempre participa de eventos de marcas de maquiagens? Você sempre recebe convites? Como funciona? Beijo, Jefferson. Muito interessante a tua pergunta. Eu não participo de eventos de marcas de maquiagem, porque aqui em Porto Alegre não tem muito. E infelizmente eu ainda não fui convidada pra ir pra São Paulo, nos eventos incríveis que tem lá. Mas eu fui convidada pra um evento que teve aqui, que não foi bem um evento, foi tipo um café, uma reunião, com o Marcos Costa, da Natura, pra gente conhecer os lançamentos da Natura. Daí eu ganhei vários produtinhos que eu já fiz resenha, já fiz vídeo pra vocês. Então eu vou mais em eventos, assim, tipo, lançamentos de coleção, inauguração de lojas, mas mais pra roupa, assim, porque maquiagem aqui no Rio Grande do Sul não é muito trabalhado isso. Aí ele perguntou, Você sempre recebe convites? Como funciona? Os convites, às vezes, não são diretamente pra mim, às vezes a loja coloca uma imagem no Instagram, daí a gente vai porque são marcas que a gente gosta, a gente acaba indo pra prestigiar mesmo, e tem convites que vêm direto pra gente, que daí vêm junto com o mil, uma coisa super fofa. Tipo esse aqui, eu fui buscar ali, que eu recebi hoje, ó. Esse é um convite, tá? Normalmente vem assim mesmo, vem cheio de mil, vem todo delicadinho, que é da loja Três Marias, que vai ter roupas da Lança Perfume. Eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho, tá? Eu sei que não é a ideia do vídeo, mas eu vou mostrar, tá? Aí vem numa caixa assim, olha a caixa que legal, gente, tira a caixa, ela fica assim, ó. Tira a caixa, tira a tampa, ela fica assim. Aí aqui dentro vieram um body shimer da Lança Perfume, um cheirinho que a loja vai ter, perfuminho que a loja vai ter, sabe aquelas lojas com perfume? Então. E aí veio um cinto lindo da Lança Perfume, bem verão, de oncinha, ó. A Mariana Alexandre perguntou, Oi, Ivan, qual país ou cidade tu sonha em conhecer? Qual é teu maior sonho e teu maior medo? Gosto muito de você e dos seus vídeos. Ai, obrigada. Beijo pra ti. O país que eu tinha sonho de conhecer era a França, e eu conheci no ano passado, em 2013, conheci Paris e a Torre, que era meu sonho, meu sonho mesmo. Eu tinha esse sonho, muita gente acha que, ai, tanto lugar bonito do mundo, e tu queria conhecer a Torre. Sim, gente, eu queria conhecer a Torre. E, meu maior sonho, não sei qual que é o meu maior sonho, mas eu tenho muita vontade de um dia ter muito dinheiro pra poder comprar um sítio muito grande, e aí pegar todos os, todos, todos, todos os animais que tem na rua e levar pra esse sítio. pode ser cachorro, gato, periquito, papagaio, cavalo, bicho na rua, eu vou levar pra lá. Entendeu? E aí vou ter pessoas cuidando, pessoas alimentando, esses bichinhos não vão viver em mais condições. Esse é meu sonho, eu acho que, eu sempre falo isso pra todo mundo, quem me conhece sabe que eu tenho essa vontade, então, eu posso dizer que isso é um grande sonho meu. Meu maior medo, perder as pessoas que eu amo, né? Eu sempre, sempre que eu vejo o filme, assim, aí vejo uma cena triste, de algo, sei lá, de uma filha perdendo a mãe, pai, marido, isso me toca muito, assim, eu fico muito, eu fico me colocando no lugar da pessoa e mexe bastante comigo, então, o meu maior medo é perder as pessoas que eu amo. A Laura Beatriz perguntou, como você começou o seu canal no YouTube, blog, etc? Beijo, Laura. Então, eu comecei faz pouco tempo, faz seis meses, pra quem não sabe, eu comecei no dia primeiro de abril, no dia da mentira, e eu comecei por, eu já falei sobre isso aqui, eu comecei por incentivo mesmo, as pessoas falando pra eu gravar, porque eu tava com muita vontade de fazer isso, de comunicar com as pessoas, enfim, aí acabou saindo isso aí que vocês têm hoje, que é algo tão especial pra mim, que é o canal e o blog. A Thaís Mendes falou que adoraria que eu gravasse mais vlogs, porque acho que me deixa mais perto das leitoras. E ela falou que adora o meu canal, meu Insta, muito obrigada. E ela perguntou, quais são os lugares que eu mais adoro visitar em Porto Alegre? Beijo, Thaís. Pode deixar aqui, os meus dias, eles são normais, eu trabalho o dia inteiro sentada no computador, então, eu não tenho muito diferente que gravar, mas sempre que eu faço algo diferente, eu procuro gravar pra vocês. E os meus lugares que eu mais visito em Porto Alegre, com certeza, é a Redenção. O Parque da Redenção, não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar, mas é um lugar incrível que tem aqui em Porto Alegre, é um parque enorme, gigantesco, muitas árvores, muita grama, muito verde, muitos cachorros. A Thalia Santos, a Thalia, ou Thalia, perguntou, linda, queria saber se você empresta as suas coisas para a sua irmã. Beijo. Beijo. Eu empresto, porém eu gosto de receber de volta, receber inteiro, eu sou muito chata com isso e ela sabe muito bem. E odeio quando pega as minhas coisas sem avisar. E isso acontece muito, muito. A Thaís Moreira perguntou, por que você cortou o cabelo? Manda beijo pra mim. Beijo, Thaís. Gente, tem a história do meu cabelo aqui no canal, vou deixar o link pra vocês. O meu cabelo passou por um monte de coisa ruim, aí eu tive que cortar ele, pintar de preto, pra ele deixar de ser loiro, apesar de que agora o preto desbotou, então ele tá com um pouco de luzes, assim, e eu tive que cortar porque meu cabelo tava muito ruim. Ana Carolina Tonelli perguntou, Oi, vá, tudo bem? Gostaria de saber qual o lado ruim de blogar? Manda beijo. Beijo, Ana Carolina. Eu ainda não achei o lado ruim, porque eu não sou famosa nem nada, não tem aquela coisa assim de pessoas criticando de forma ruim e tal. Eu ainda não achei o lado ruim, pra mim é ruim que eu tenho pouco tempo pra gravar, e é ruim porque ainda não tenho uma iluminação boa, é ruim porque às vezes eu quero ficar muito no celular e o meu namorado briga comigo, isso é ruim, ele fica chateado porque eu quero, ai, eu preciso postar no Insta, preciso responder e tal. A Sabrina Miranda perguntou, Oi, Ivan, quais lugares que você já viajou? Já foi pra fora do país? Beijo, Sabrina, sim, eu já fui pra fora do país, eu já fui pro Chile, eu fui pra Portugal, e eu fui pra Paris. A Ana Mamédia, ou Mamédia, eu não sei qual que é o certo, perguntou, pretende fazer encontrinhos? Manda beijo pra mim. Beijo, Ana. Gente, eu pretendo, eu adoraria, e acho que seria incrível, só que eu não sei como fazer isso, e eu não sei se vai ter gente. Tipo assim, eu fico pensando que eu vou ficar lá sozinha, apesar de que na Viltiver foi incrível, que várias meninas vieram falar comigo, foi, isso foi demais, gente, eu preciso dizer assim, ó, que eu fiquei feliz, muito feliz, eu fiquei, eu fiquei emocionada, mas eu não sei, vamos ver, né, quem sabe, o que que pode acontecer? A Ludmilla Moraes perguntou, Oi, Ivan, queria saber se você já fez algum curso ou faculdade na área de maquiagem, e que curso ou afins você indica para quem quer se profissionalizar nesta área? Beijo. Beijo, Ludmilla. Então, eu nunca fiz nenhuma faculdade, nenhum curso técnico em maquiagem, ó, eu já assisti alguns cursos ali, Salazar e da Gabi Machado, que com certeza me ensinaram muito, eu fiz um curso com a Gabriela Rosa, que foi assim, o que me, definitivamente me ensinou a maquiar, pelo menos os meus olhos, e por último, a Bruna, ela falou, Oi Vanessa, como tu consegue sempre responder a todas as tuas seguidoras e fãs, sempre tão querida e atenciosa? Com certeza esse é o teu diferencial, e faz com que a cada dia mais e mais pessoas assistam os teus vídeos e admirem o teu trabalho. Beijos meu e da tua mini fã, Júlia. Ai gente, beijo Bruno, obrigada pelo teu carinho, de sempre comentar nas minhas coisas, de estar sempre curtindo. Olha, eu vou te dizer o seguinte, pra ti e pra todo mundo, eu tenho a noção, de que nenhuma blogueira, tá onde tá, a Camila Coelho não tá lá, fazendo todo aquele sucesso incrível que ela merece muito, sozinha. Ela só tá lá, porque ela tem leitoras, porque ela tem um público, uma audiência, que fez com que ela chegasse lá. Eu tenho essa consciência de que, eu, só tô aqui gravando esse vídeo agora, porque vocês existem, porque vocês me mandaram as perguntas, porque vocês são inscritas no canal, porque vocês se interessam. Eu tenho essa noção de que, eu não seria nada no YouTube, nada no blog, se não fosse por vocês. Então, é por isso que eu tento, ao máximo, dar essa atenção. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, por e-mail, aqui no YouTube. Eu tento, ao máximo, responder todo mundo. Óbvio, que infelizmente, eu não consigo, assim, responder em todas as redes sociais, todo mundo. Mas eu faço o máximo, gente, juro pra vocês. E eu não quero nunca perder isso, assim, sabe? Eu sei que quanto mais o número de seguidores cresce, de inscritos cresce, fica mais difícil. Mas é muito importante ter esse contato, ter esse feedback. E quando eu não puder mais, responder pelo menos a maioria de vocês, eu vou fazer, nem que eu faça todos os dias um hangout, pra gente se falar ao vivo, e pra responder as perguntas de vocês, sabe? Eu preciso de vocês. Entendem? Vocês são um motivo de eu estar aqui. É por isso que eu me dedico tanto em ser carinhosa, e responder vocês sempre. Muito obrigada pela pergunta de todas vocês, e de todos vocês. E é isso. Se vocês querem me fazer perguntas, mais perguntas, é só curtir a página lá no Facebook, o link tá aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um curtir nesse vídeo. Até o próximo. Tchau! Excesso de água do teu cabelo, assim. Tá? Tu vai...